Eu sou um guerreiro pessoal, esse vídeo está saindo porque eu sou um guerreiro, porque não está dando vontade de editar vídeo hoje, não está dando vontade de fazer nada, está muito quente, já faz mais de 24 horas que a gente está, mais de 24 horas não, mas quase 24 horas que nós estamos sem água, então nem banho direito dá para tomar, às vezes vem um pouquinho de água, a gente aproveita e toma um banho, para dar uma refrescada porque olha, está muito quente, muito calor. É meus amigos, a gente só está cuidando para não cozinhar, e o pior é que eu estou todo afetado, sabe por quê? Porque eu olhei um documentário esses dias que falava sobre várias mortes que ocorreram nos Estados Unidos, na França e em vários outros países, na França morreu 4 mil pessoas, se não me engano, foi um verão há uns 10 anos atrás, porque a cada 3 ou 4 anos, uma coisa assim, tem um verão muito louco em várias partes do mundo, e aí dá um calor muito grande, e eles falaram lá que a gente tem que ter pelo menos uma noite agradável, se você tiver mais de 2 dias com mais de 38 graus, se não me engano, uma coisa assim, durante noite e dia, que é quando, que nem ontem, ontem de noite continuou tão quente quanto o dia, então o que acontece, no documentário eles falaram que a gente precisa desse descanso para o corpo não superaquecer, para ficar tudo bem, então o que acontece, já faz 2 dias que está muito quente, se passar de amanhã a gente começa a passar mal, nesses países muitas pessoas morreram, muitas senhoras morreram em casa e tal, porque não tinha ar-condicionado ou algo assim, então, sério, eu fiquei abalado, eu estou impressionado, até esses dias a Amanda chegou toda manchada, eu ainda pentei, tomou água? Tomou água? Porque eu estava meio afetado com esse documentário sobre calor extremo. Acabou com a magia, eu achei que você estava me amando, que você estava me cuidando. Mas eu estava te cuidando, estava preocupado? É, eu podia morrer? É verdade. Justamente a minha preocupação tinha fundamento. Muito bem, muito bem. Chama a chuva. Vamos lá, nuvens, se unam e chovam. Pessoal, parece que vai chover mesmo, aqui não tem nada, né? Mas olha aquilo lá, pessoal, é o fim do mundo se aproximando. Quem é que traz ketchup e mostarda do McDonald's para casa? Tentem adivinhar. A mesma pessoa que come batata frita com sorvete. Se você não viu, a Amanda come batata frita com sorvete, ela adora. Vou deixar o card aqui em cima do vídeo, onde aparece ela fazendo essa asneira, essa loucura. E eu vou aproveitar que está chovendo, vou editar esse vídeo, espero que você goste. E quero aproveitar aqui para pedir para você nos comentários, deixar um feedback do que está achando aqui do Fale Eduardo, porque eu fiquei mais de ano parado de fazer YouTube. Então, quais são os tipos de vídeos aqui do Fale Eduardo que você mais gosta? O que você está gostando desse mix de conteúdo? Um dia a gente fala sobre notícia, no outro dia a gente mostra a nossa vida, no outro dia a gente faz um vídeo de você sabia, curiosidades. O que você está achando? Está legal? Está gostando? Está divulgando para os seus amigos? Porque essa força é muito importante. Deixe like em todos os vídeos aí, que ajuda bastante. Comente aqui embaixo, então, o que você está achando do Fale Eduardo? Quais são os seus quadros, seus tipos de vídeos, seu tipo de conteúdo favorito aqui no Fale Eduardo, que isso vai nos ajudar a melhorar ainda mais o conteúdo. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários que a gente vai gostar bastante de saber. Beleza? Um forte abraço, César, do seu amigo, que sou eu, Eduardo, e até amanhã. Fui! 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 Fui!